Master Carnes, o açougue da sua família. Aqui você encontra toda a qualidade e variedade incrível. Dá só uma olhada aqui nesses freezers aqui atrás da gente, tudo em espetos, carnes embaladas, os espetos inclusive temperados já prontos para o churrasco. Você encontra uma variedade incrível de diversos sabores. Tem queijo quali, tem pão de alho, também as picanhas. Olha só, olha que qualidade da água na boca. Dá vontade de ter no churrasco da sua casa aí, né, meu amigo? Vem pra cá na Master Carnes que você encontra os melhores preços. Eu só abro aqui, ó, vou mostrar de perto isso. É campeã. Master Carnes não tem pra ninguém. Se você conferir e comparar com a concorrência, você vem pra cá pra comprar aqui. Ainda tem o setor aqui de... Feijoada. Feijoada. Tudo que for pertenço de qualidade de feijoada tá aqui, nesse cantinho. Então você é comerciante, você é dona de casa, você que vai fazer feijoada aí também pra vender no seu comércio, encontra os melhores pertences com os melhores preços da região, inclusive já os temperos também. Aqui, ó, nesse outro balcão, aro de peixe também. Então, quer dizer, não é só carne bovina, suína. Feijo, empanado. Tem também aqui a parte da carne de porco. Aqui você vai mostrar no balcão, olha a rapaziada trabalhando ali dentro. Agilidade, higiene, toda a qualidade que você, amigo, chefe de família, você é amiga dona de casa, espera aqui. O melhor da carne bovina, suína, de ave e derivados, vindo diretamente do produtor pra você. Por isso o preço é bom e a qualidade é alta. Na hora de pagar, vocês aceitam? Todos os cartões, crédito, débito, caixa tem. E o endereço pra quem quiser vir pra cá comprar, qual que é? É Rua Professor Paulo Mangabeira, Ubernaz, número 102, ao lado da padaria Bom Vizinho. E ainda tem o delivery. Pra você da região, é só ligar e consultar dependendo do valor das suas compras. Anote. 963545531. Ou ainda através do fixo. 22389429. Master Carnes. Aqui tem qualidade. Total. Só chegar. Aproveite. Aproveite.